Bom dia galera, bom dia! Hoje dia 7 de dezembro de 2016 Estamos aqui na cidade de Lausanne, na Suíça, já são 8h25 Estamos 3 horas a mais aqui no Brasil, com o horário, quando está fora do horário do verão Está um dia meio xoxo, meio estranho, vocês estão vendo aqui um caio de chuva, um pouco bem esquisito Está frio, temperatura 3 graus, mas uma sensação térmica assim de uns 12, 13 graus Galera, eu estou indo lá perto da Universidade, a Universidade de Lausanne, uma das universidades mais conceituadas do mundo Tem uma grande obra lá, faz já um bom tempo que estão construindo muitas coisas lá, fazendo ampliações, etc E eu vou conhecer o Sérgio, o Sérgio é português, mora aqui em Neuchatel, que é aqui próximo E ele acompanha meus vídeos no Youtube, e mandou uma mensagem para mim esses dias atrás Falou, eu trabalho com caminhãozão, igual aquele do seu Horácio, coisa e tal E vira e mexe, eu estou passando aí para o Lausanne, gostaria muito de te conhecer e tal, né? Pô, gostei dos teus vídeos, eu assisto os seus vídeos aí E a hora que eu for aí, eu te aviso para a gente marcar um lugar para nós tomar um café e se conhecer E hoje ele está vindo aqui na Universidade de Lausanne Vai trazer um equipamento aí, ou carregar, não sei precisamente do que se trata E ontem ele mandou uma mensagem para mim, falando Gente, eu vou aí para Lausanne, hein? Se você puder, vai lá para nós se conhecer Estou ajeitando a câmera aqui, vocês devem ter visto um barulho aí Eu vou mexer na GoPro Então estou indo lá conhecer o Sérgio O Sérgio, que mora aqui em Neuchatel Na Suíça também É aqui pertinho, dá 2km de casa E vamos lá Deixa eu mudar para a faixa aqui Vocês notaram Eu não sei se você, até hoje nunca ninguém comentou, nunca ninguém falou Vocês já notaram que as casas aqui não tem cor? Vocês podem ver, são tudo tipo uma cor meio que padrão É, cinza É, meio Meio amarelado, meio que coisa, não tem cor Vocês podem notar, tudo Não tem assim tipo um prédio rosa, lilás É, vermelho Sei lá, qualquer outra cor Verde-limão, uma casa Isso não pode aqui na Suíça Dependendo do canton, né? Porque na Suíça, como eu sempre falo Cada, cada canton tem sua lei Você não pode pintar uma casa assim com cor vibrante Cor muito chamativa Existe uma lei que é da comuna, né? Que seria tipo uma administração regional Que proíbe isso É, tem que ser meio que padrão Você sempre vê essas cores mais clarinhas Então, dependendo do lugar aí Você não pode pintar uma casa aí de vermelho Tem uma Umas cores específicas aí Que você não pode pintar Necessita de uma autorização da comuna Coisa assim É, eu vou me inteirar melhor Qualquer hora aí Pra falar pra vocês aí sobre isso Que eu sei muito pouco A respeito disso aí Então Uma hora eu vou me inteirar melhor E vou Falar pra vocês sobre isso aí Mas é alguma coisa assim por cima aí Tem uma Uma regra aí Que não permite você É Certas cores nas casas aí Que tem que ser meio que padrão aí Então fica esse troço meio estranho Mas eu vou me inteirar bem certinho Ver como é que é Como é que não é E outra hora eu explico bem certinho pra vocês Como que funciona Esse negócio aí de cores Nas casas aí Mas tem uma Eu sei que tem uma lei Que não permite Aí você É Pintar As casas com um determinado tipo de cor Pra não modificar É porque senão Eu não sei como é que é Mas eu vou ver Vou ver e vou explicar pra vocês Uma hora no vídeo Bem certinho Por que, como De que forma aí Mas aí tem uma Uma regra Que Determina aí Que cor pode Que cor não pode Então vamos lá Vamos conhecer o Sérgio Ele tem um trabalho Com um caminhãozão grandão também Vamos lá Vamos filmar O caminhão dele E E ver O descarregamento Da máquina lá Chique Bacanizado Nós conhecendo o povo aí É bom Viu Fazer amizade Assim Nossa Eu fico super contente Super feliz Quando Alguém Vem Vem falar pra mim Gosta dos meus vídeos Tá assim É uma coisa que qualquer pessoa Pode fazer Eu sei que Eu vi Eu já vi aí Em vários Canais no YouTube Depois que eu comecei A fazer vídeo Muita gente É claro que a pessoa Não vai falar Nossa Eu Eu comecei a fazer vídeo Por causa do Jair E tal Mas A gente vê Até no jeito da pessoa Que muita gente Seguiu o mesmo caminho E eu fico muito feliz com isso Porque a gente vai conhecendo As pessoas Vai vendo Vai Nossa É super vibrante É super Nossa Muito bacana isso Então tem muita gente Muita gente Que Depois que Começou a fazer meus vídeos Começou a ver meus vídeos Começou A criar vídeo Também Fazer vídeo E tem Cada vez mais gente vindo Isso é bom Interage Distrai da viagem Os caminhoneiros O pessoal que fica aí Sempre Sozinho Né Nas estradas É muito bacana Saber que a pessoa É Acha um jeito De se distrair E passar uma mensagem Seja ela De qual Que forma for Né Essa universidade aqui Ela é muito grande Gente Nossa Ainda não chegamos Aqui tem um parquezinho Um parque aquático Aqui Aquático não É deve ser Que tem esses tobogã Deve ser porque A universidade é muito grande São vários quarteirões Que Que tem Vamos lá Eu tô com Um picarro muito forte Na garganta Não sei Se é porque eu fumei No passado Mas É Tá muito forte Eu vou ter que fazer um chá de tomilha Diz que tomilha é muito bom Fazer Sabe Aquele Tipo Picarro de fumante Mas faz muito tempo Já deixei de fumar E faz tempo Parece que agora Tá Eglodindo Saindo De vez em quando Eu dou essa Essa picarrada Que é uma coisa muito Olha Que bonitão Tá aí Na obra Provavelmente Dentro da universidade De vez em quando Solto essa picarrada Que é muito nojenta Mas Vamos Tomar um chá E vamos ver Isso aí é um vírus Eu acho que deve ser um vírus Uma coisa assim E fica essa Essa coisa Acho que saindo Limpando o pulmão Mas Vamos lá O resto tá tudo certo O importante é não estar Com muita dor Porque chega um ponto Na vida da gente Que Se você continuar Com as dores Que você tá Você já tá no lucro Que nem diz minha mãe E aí mãe Como é que você tá também Tô com as mesmas dores de sempre Então tá bom Tá bom Tá bom Quer dizer que Chega um certo ponto Da vida Se não aparecer Nada novo O que tem Já tá bom Então É que eu digo Você vai ficando velho A tendência Sempre é aparecer algo A mais De que O que você tem Hoje em dia Olha um X da Um TX aqui Tô militando Do meu lado O que vocês vão ver Ali E Não vai dar Porque eu vou sair Antes que ele Vou tentar dar Uma retardadinha Pra vocês Vê o bicho Isso aí gente Hoje Tô aprendendo Muita coisa Sobre Uma alimentação Saudável É É tudo coisa Que a gente De má alimentação Que a gente Tem Depois que a gente Saiu da roça Vem pra cidade Os produtos Industrializados Modificados Cheios de tipo De tudo Que é Corante Glucamato de sódio Óleo de soja Sal refinado Açúcar refinado Isso é um veneno Nossa Então Agora que eu tô aí Só usando óleo de coco Coitado Tal coisa Então Isso tudo É uma Coisa Da Má alimentação Essas comidas Tudo industrializadas É Sabor Artificial Antigamente Você comia Banho de porco Eu prefiro Prefiro não É Muito melhor Você usar Banho de porco Do que você Usar Óleo de sódio É muito veneno Principalmente Aquele óleo De causa Que é o tal De canola Que eles falam Óleo canola São veneno Já falei isso Em vídeos anteriores Então Isso é uma alimentação Que deixa Às vezes Beleza Galerinha Bom dia Bom dia Hoje Vim aqui passar Preferencial Aqui que tá vindo Um louco Lá Hoje é dia Oito De dezembro De 2016 Estamos aqui Na cidade de Lausanne Na Suíça Deixa eu arrumar Minha câmera Aqui Galerinha Vou fazer Bem rapidinho Esse vídeo Aqui Senão vai ficar Muito comprido O que eu quero Falar É No vídeo Seguinte Aí Eu fiz Aí pra vocês Um rapaz O Sérgio Que mora Aqui na Suíça Também É português Mora em Neuchatel É próximo Aqui Bem pertinho E Ele acompanhava Meus vídeos Desde quando Tava no Brasil Já O meu Acompanhava A companhia Ainda Da Nalie Do Marcão Do Da Da galera Que faz vídeo Todinho Do clandestino E ele acompanhava Meus vídeos E ele Me achou Nos vídeos E descobriu Que eu tava Morando aqui Na Suíça Aí resumindo Se marcamos Se achamos Se encontramos Trocamos WhatsApp Marcamos De De se encontrar Uma hora Ele trabalha Com caminhão Também Com carreta Trabalha Com produto Azoto Conheci um produto Que ele carrega Vocês vão ver No vídeo E Aí como ele tava Vindo descarregar Aqui na Universidade De Los Angeles Perto de casa Eu resolvi fazer Ir lá Marcar um encontro Fazer uns vídeos Mostrar um pouquinho O trabalho Não pense num cara Gente boa demais Gente fina demais Um cara Espetacular Agora eu vou dizer Uma coisa pra vocês Galera Vocês me desculpem Porque Na verdade Essa introdução De vídeo É mais pra Uma justificativa Deixa eu passar Essa preferencial Aqui gente Que eu fico Mais a vontade Pra falar Gente Coloquem na cabeça De vocês Eu não sou O repórter Eu não sou Entrevistador Eu não sou Eu não sou Tem um cara Bem louco Atrás de mim Aí vai Que bora Carniça Então esse vídeo Que vocês estão Vendo aí Eu fui lá Eu sei que eu falo Demais Mas eu não sei Entrevistar Eu fico empolgado Na hora E eu quero fazer Um monte de perguntas Ao mesmo tempo E eu acabo Não deixando O cara falar Mas tem outro Também Tem a pessoa Com quem Às vezes você vai falar A pessoa é tímida Não se solta Então você tem que Estimular a conversa Pra ver se a pessoa Produz ali Conversa com você Mas é O que vale a intenção O que vale a intenção Vocês vão entender É uma É tudo uma Grande descontração Até quero pedir desculpa Pro Sérgio Ele vai assistir Esse vídeo Evidente Que não deu De deixar nem ele Falar direito As coisas Ele também Estava meio corrido Eu não queria Atrapalhar ele E eu tinha Dentista marcado E Saiu assim Uma conversa Muito rápida Ali Deu dar muita Atenção Pra ele Em off Mas a gente Vai se encontrar E vai marcar Uma hora De tomar um café Aí vai ficar bacana Tá bom Sérgio Então galera Esses lances Quem me conhece Me acompanha Faz muito tempo E sabe que eu Pra fazer uma Falar com alguém Entrevistar É uma merda Eu não sei Fazer entrevista Eu não sou repórter Eu começo Eu me empolgo Ali no negócio E E Começo a falar demais E Não deixo o cara Terminar o assunto Já puxo o outro Mas é meu jeito Pô Vou fazer o que? É como eu sempre digo Eu não Eu não vou mascarar Uma coisa que eu não sou Eu sou assim mesmo Vou atropelar as coisas E Vai fazer o que? Não tem jeito Então eu vou fazer Fiz o vídeo Acredito que vai Dar pra todo mundo Entender o foco E Assista o vídeo inteiro Porque tem bastante Coisa legal Muita dúvida Que o pessoal tem que saber Sobre carteira Do motorista Aqui da Suíça Quanto que ganha Um caminhoneiro As regras As normas O vídeo é um pouco longo Mas é Eu não quis cortar E dividir em parte Porque acaba Truncando Um atropela o outro Então eu fiz o vídeo Mais longo E vocês vão entender O vídeo Quem quer saber Bastante coisa Sobre Sobre balança Caminhão autônomo Sobre salário Sobre carteira Sobre cursos Aqui pra trabalhar Caminhão Assista o vídeo Vocês vão ver O Sérgio O Sérgio falando Bem legal Dá uma prestar atenção Que dá pra entender bem Ele fala português Também E dá pra entender bem O que ele fala Agora me perdoa Mais uma vez Mas fale bem Fale mal Mas fale de mim É É É isso aí Eu não sei Não sei Não sei Intervistar Eu atropelo Eu converso Não deixo a pessoa Terminar o assunto E esse é o Jairzão Fazer o que É faz parte Mas dá pra entender aí Que vocês vão Vão ver que Não é uma coisa De outro mundo É que eu me empolgo Demais Eu quero fazer Muitas perguntas Ao mesmo tempo Parece que o tempo Tá igual Como é que é Propaganda de horário Político Que a pessoa Tem tempo Então Eu fico ali Aquela euforia Querendo fazer Várias perguntas Ao mesmo tempo E acaba Às vezes Ficando até Meio desagradável Pra quem tá falando Ou Meio chato Mas Como não é nada Profissional É tudo Uma grande brincadeira Uma grande descontração Eu acho que Tá válido Valeu galerinha Um abraço pra vocês Segue o vídeo aí Se inscreva no canal Curte Compartilha Comente Faça o que você quiser Fale bem Fale mal Mas fale de mim E veja aí Pra vocês ver Como que é O sistema De 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 descarregar Produto químico Essas coisas Que o Sérgio vai falar aí Tá bom Um abraço aí pra vocês Hoje é Quinta-feira Já da semana Fiz o vídeo ontem Mas vai Vai ficar legal Acho que vai entrar hoje O O Marcelo aí Faz uma ediçãozinha Pra mim ali Porque Eu não quero A gente não é bom Aparecer o nome da empresa Essas coisas aí Porque o pessoal Fica depois Azucrinando a vida Dos outros lá Que não tem nada a ver Uma coisa com a outra Então é bom Apagar um pouco aí Vai ficar bacana Valeu galerinha Um abraço aí Boa quinta-feira Fui Vou ver se consigo Desligar aqui agora Beleza galerinha Ó Conhecendo o Sérgio E hoje Aí Sérgio Beleza Ele já vai aproveitar Aqui gente Que ele vai descarregar Um produto aqui Na universidade Ó o caminhãozinho Dele aí Depois nós vamos filmar Lá certinho Sérgio Que produto Que é isso aí Cara Bom dia É azuto líquido Azuto líquido Este produto Serve para Arrefecer Congelar As coisas Rapidamente Ah tá Não é nitrogênio líquido O nitrogênio É outro produto É outro produto Isso aqui já é Este aqui É um produto Baixa temperatura Está a menos 184 graus Tem que ter um curso Específico Para fazer mexer Que isso aí Tudo Não é qualquer um Que chega e vai mexer Mas ele tem algum risco De explosão Alguma coisa Esse produto não explode Não Mas é só O sistema de válvula Pressão Essas coisas Você tem que controlar Tudo certinho A pressão É muito importante Você tem algum controle Lá na frente Também na gabina Que avisa Alguma coisa Lá ou não Se está aberto Aqui atrás Se tem alguma válvula Assim que Ah tá Aqui Ativa E aqui tem tudo Tem tudo as válvulas Aqui Que você tem que ter Aqui é a quantidade Com que o caminhão Está cheio Neste momento Aqui é a pressão Assim que chega O vermelho Estas válvulas todas Disparam Que é para Passos esternos Para não aumentar Aqui É a pressão A que a bomba Vai bombar Não pode passar Do vermelho Há certas ocasiões Que passa Quando são cisternas De alta pressão Aí Ela vai chegar Aqui mesmo Ao fim E este aqui É quando estamos A encher o caminhão Para saber a pressão A que está A cisterna Ah bacana Isso aí Você descarrega Normalmente Isso aí no que Em hospitais Também ou não Hospitais Fábricas Tudo que é equipamento Que necessita De refrigeramento Utiliza esse material Empresas que portam Chapas de metal Para Fazem o corte Para resfriar o metal Para resfriar o longo De seguida Bora lá Então vamos ver Como é que você faz Aí o negócio Bota para funcionar Isso aí Agora Estou a encher a bomba Porque a bomba Entra em funcionamento A menos 112 graus Nossa cara Congela medo Se botar uma mão Ali quebra Vira um vidro Por isso é que está Tudo branco Para esse neve Por causa do Para ir na área De serviço Para beber um café Já Já criou Essa camada De gelo ali Tem que aquecer Agora Tem gente que se assusta Vê isso aí Na estrada Está pegando fogo Lá atrás Está saindo fumaça Lá Enquanto estamos a descarregar Tem ali Um radiador Aqui debaixo Debaixo da carreta Para fazer pressão Para conseguir Enviar o líquido Para dentro Das esternas Ali fica ali embaixo Isto aqui E depois Quando tivermos a descarregar Vai ficar tudo branco Nossa Fica igual Um freezer mesmo Bacana E vem cá O pessoal sempre me pergunta Por que que na Europa Ele só usa um cavalinho Assim Aqui não usa cavalinho Com trocado Por que não carrega tão peso Por que não carrega tão peso O peso Aqui só é autorizado Normal Não pode por excesso a mais Não pode por excesso a mais Este cavalinho Dá para carregar as 40 Porque é suficiente E depois para manobras Eu penso que será melhor Naturalmente é bem melhor É que no Brasil tem muito Muito cavalinho Que é trocado Porque a última externa Que eu vou fazer ali abaixo Se não for com um caminhão Assim Não há hipótese Não tem jeito E não há necessidade Já com este é difícil Se fosse Se fosse mais comprido E não há necessidade De De ter dois eixos Ser trocado Não E depois Por exemplo Quando vamos para a montanha Que temos que meter correntes É tudo dobrado o trabalho É dobrado Além do gasto Que gasta mais também Evidente Beleza Vai lá Vai lá Vai fazer Não vou te atrapalhar aqui Eles aqui Eles usam tudo Pneu singular Na frente No cavalinho Tudo Agora vai Vamos fechar Não é de uma dessas duas A externa que vamos encher É ali Na próxima rua À esquerda Você vai lá agora Sim Então vamos lá Vamos mostrar a gabina Lá do caminhão São Para que essas coisinhas verdes Isto aqui Caso Uma porca se desapele Isto vai dar a indicação Assim Que está fora do Desapertor Se eu vier aqui Mais para cima Entendi É sinal que desapertou Puxei muito material Para a opor Lá no meio Vamos dar uma mostradinha Rapidinho ali Para o caminhão Sai Todo motorista fala Você só não repara Você só não repara a bagunça Que eu não limpei o caminhão Hoje Aí ó Bacana Tá chique Bacanizado Aí ó Bem Bem arrumadinho Olha a cama dele Como é grande Aqui ó Uma cama de casal Praticamente É um teto baixo Mas é bem confortável Muito bem confortável Em todos os equipamentos aí Muito bacana O que você acha desse caminhão aqui Isso é super As necessidades Sim, sim, sim É tranquilo Muito bom Tem o teto baixo É, mas ele é confortável O teto baixo Mas ele bem É muita empresa Temos de passar por baixo De muita tubagem É daí precisa Não pode ser um teto alto Bacana rapaz Nossa Tudo E esse aqui é o rastreador O que que é? Não Eles estão Vocês são rastreados por satélite ou não? Sim Pelo tablet Ah, pelo tablet Eles neste momento Sabem que eu estou aqui Ah, isso aqui não é pessoal seu não Isso aqui é já conectado junto com o caminhão É a empresa que é cometa Ah, tá E aquilo ali, o que que é, Sérgio? Isto aqui é para o autostrada Ah, para a autostrada Cada vez que passamos debaixo dos pórticos Isto vai ativar aqui o sistema Que vai-se pagar um valor Contra o peso Tipo um pedágio Sim E os quilômetros rodados Automático, então Sim Ao fim do mês E aquele outro ali É o sensor? Isto é o sensor de distância Do veículo da frente Ah, isso aí ele dá uma freada Seguro O que que é com isso? Eu pessoalmente eu não gosto muito Ah, fica muito segurando demais Assim que aparece um veículo à frente Muitas vezes Até é só De mudar de faixa Ativa o sensor E ele vai frear mesmo A quase a fundo Ele é dramático também, né? Sim Olha só Está bem tranquilo Beleza, vai lá Sérgio Senão eu vou tomar muito tempo aqui Vamos ver o Sérgio vai manobrar aqui O manzão Está deitado, hein? Agora na empresa São todos brancos Este é o caminhão de substituição Para quando os novos caminhões estão a fazer revisão Qualquer avaria Aí este que roda Ah, vem esse daí Esse é tipo o quebra galho O socorro Sim, sim, sim Está com quatro anos Porque os outros caminhões todos Quando o caminhão vai para a revisão Engata esse cavalinho Para fazer o serviço daquele Porque eu trago a carreta A número 95 Anda engatada com o caminhão Com o trator Número 95 Ah, sim, sim E este é o 185 Beleza Vai lá Sérgio Vai lá que nós vamos Vou lá Vou atrás Acompanhando aí Não faz feio aí Não vai errar de marca Não vai errar de marca Muito bacana Estamos aqui na universidade Muito show Botando cinto Gostei daquele negócio ali No pneu, rapaz Que ele Vou pegar meu carro Senão eu vou ficar para trás Senão eu não consigo achar ele Negócio do pneu ali Para marcar o Essa porca está frouxa Eu gostei daquilo ali Beleza Vamos lá Depois eu continuo Vai Sérgio Descargar o produto químico Aqui Vai ver as anotações Não vou chegar muito perto Porque Tipo de coisa não é bom Ficar muito perto não Só quem Está realmente mexendo Com o Verdura Essa luva aí Para não queimar a mão no gelo É Especial Especial para isso mesmo Ah, tem uma camada ali E mesmo assim Ainda gela a mão Nossa Se botar a mão lá Fica grudado Não fica? Fica Queima né Queima né Liga da provada Fica grudado Fica grudado Fica grudado Isso aqui não faz parte da universidade Mas é grande Gente, grande Isso aqui é quase uma cidade Gigante Vocês somem aí Vocês pegam aqui em ruas Descompensou Você já descompensou Acho que é isso né Ainda bem que é um lugar prático né Para você Fácil de entrar com o caminhão Fica grudado Aquela outra mangueira ali É do outro tanque Não é uma emenda Aqui Essa que está aí dentro O tanque fica um pouco mais luxo Para emendar naquela Mas A empresa está a ver Porque Está a dar acidentes Está muito complexo né É muito comprimento Para Para encher as estradas Mas vai encher isso aí tudinho agora Sim Aqui leva Cerca de Dois mil quilos Nossa Olha como é que está de rio lá o radiador lá atrás Vocês viram Aquela parte lá de cima lá Congelada Leva quanto tempo para descarregar Sérgio Aqui nesta Meia hora Não Quinze minutos Agora só estou à espera Para que a pessoa não suba um bocadinho Porque só consigo meter a bomba a trabalhar a partir de um bar Sérgio me diga uma coisa Sem os impostos O pessoal sempre pergunta Quanto que ganha o motorista carreteiro aqui na Suíça? Sem os impostos Depende do que? Depende Depende Neste tipo de transporte É um transporte especial né Ganha um pouco mais Está a passar de seis mil Passa de seis mil francos Sem os impostos Pode chegar até sete mil dependendo Sim Facilmente Que um dia eu falei O cara tirou sarro de mim Que eu disse que o motorista aqui Se você viajar e ficar trinta, quarenta dias fora Capaz de ganhar até sete mil Mas eu prefiro ganhar seis mil E está sempre em carro E a carga horária Sérgio Aqui como que é que você trabalha? Trabalha quatro horas Descansa também Quatro horas e meia Parar quarenta e cinco minutos Parar quarenta e cinco minutos Novamente quatro horas e meia Parar Nove horas de condução Podemos fazer depois Dois dias Dois dias Dez horas O resto Sempre no box Você tem que ficar na empresa É assim Para cumprir o expediente No caso Sim E outra coisa que eu ia te perguntar É O pessoal sempre pergunta Que não tem motorista autônomo Que nem no Brasil Tipo eu compro um caminhão E vou fazer Puxar coisa aí Não, não, não Tudo tem que ser Através de uma empresa Ultimamente Já se começa a haver Algum Estão a vir Caminhões da Polônia Estão a A puxar um pouco Mas Aqui mesmo não tem Não Você mora em Nishotel mesmo? Nishotel Nishotel É frio também Bonito aquele lago lá Muito bonito Eu gosto de lá morar É bom E eles aqui Os patrões Eles respeitam Bastante o motorista Ou tratam que nem escravo Não, não, não Muito, muito Ainda hoje Eu pedi para acabar ao meio dia Porque tenho que estar E além do mais Que você como motorista Fichado Contrato Eles dão algum plano De saúde Isso aí Bom, isso aí já tem É obrigatório Para você morar aqui Se você não tiver nenhum acidente Não bater Não encostar o caminhão Caminhão bem cuidado Caminhão bem cuidado Sempre tem um regalo a mais ali no salário Sempre tem ali E você como de onde? Você tira dinheiro do seu bolso para comer? Eles dão algum ticket para você almoçar? Eles pagam a refeição Ah, eles pagam a refeição para você Antes do dia E caso E dá para comer tranquilo Na boa E eu já Houve vezes que dormi fora Aqui na Suíça Eles pagam Para nós ficarmos fora Paga também Paga um pequeno almoço Almoço e jantar E caso seja preciso ir para um hotel A empresa paga o hotel Esse pequeno almoço Que ele fala, pessoal Isso aí é o café da manhã Sim, o café da manhã no Brasil Petit journais, né? É o café da manhã Beleza Olha como é que está de gelo lá embaixo Congelando tudo Isso aí tem um Cento e quantos graus negativos? O senhor falou? O meu comento está Menos de 173 Ah, está mostrando lá Nossa Menos de 173 graus centígrados Então está aí A curiosidade para vocês verem Mais ou menos Como que é Mas são poucas empresas Que o cara tem que ficar aí Trinta, quarenta dias fora de casa, né? Aqui na Suíça Não tem, né? Muito pouco No máximo uma semana Ao fim de semana Está em casa Sempre para casa E às vezes preferir Isso, né? Trabalho por aqui Final de semana Está em casa Tranquilo Não vive aquela escravidão, né? Eu chegava a ficar Quarenta e cinco dias Fora de casa Morava Morava andando E o máximo Nesta empresa O máximo Que já aconteceu Mas são casos Muito excepcionais Que é preciso descarregar Ao domingo Uma coisa excepcional Duas semanas Fora de casa E a língua francesa É uma grande barreira Para trabalhar com o caminhão Ou quase pouco usa? A francesa O senhor Horácio Que falou para mim Que na nossa profissão No caso do caminhão Ele disse que usa muito pouco Seria mais se você fosse Trabalho de recepcionista Num hotel Alguma coisa Que você tem que falar bastante No meu caso Como tenho mais contato Com o cliente Eu falo muito o francês E o alemão Mais o alemão Do que o francês Então você fala três línguas Alemão, francês E o português E um pouco italiano E um pouco italiano Somos tutti bons A gente Fique bacanizado A qualificação Tem que desenvolver E as leis Para os caminhoneiros Aqui é muito rígida Muito bem Aqui se fizer uma bobagem Na estrada Aí você pode perder A carteira E fácil, fácil Muito fácil E para tirar Daí é muito difícil E depois Para voltar a tirar Ainda agora Tivemos um colega meu Por dez quilómetros A mais Num local Onde ele passou Ficou três meses Três meses É bem rígida E quatro mil francos Tem que cumprir certinho Aqui não há Não tem jeitinho Não tem jeitinho É É seco mesmo Por um quilómetro Dependendo do local Eu já acho que Esse quilômetro Você diz É o passado horário Que você tem que trabalhar Não Não da velocidade Ah da velocidade Aqui o pior ainda é a velocidade A velocidade Tem que respeitar Eu já acho que é pagar multas Por um quilómetro Por um quilómetro A mais Se tiver oitenta e um Oitenta e um O radar pegou Nas zonas de trinta Aí Pior ainda Pior ainda Brincadeira Mas tá certo Não dá pra brincar E outra Se vê muito pouco acidente Se vê Divido a isso Muito pouco Vem mais Espanha Portugal Vem bastante Às vezes Acidentes Nas estradas Também É que se tratando Ser humano Também Não muda muito De um lugar pro outro Tem gente que Abusa um pouco Sim Sim E a vez Quer chegar mais rápido Em casa Quer terminar mais rápido A jornada Chegam ao fim Acabam por chegar Ao mesmo tempo É o que eu sempre digo Às vezes Por causa de um Dez minutos Cinco minutos O cara acaba Estragando a vida dele Todinha Estragar a dele E por vezes A vida dos outros E esse tipo de serviço É um serviço Que não pode ser feito Com pressa Tem que ter atenção Muita calma Muita calma Responsabilidade Responsabilidade Porque Neste caso É o azul Se fosse com oxigênio Meio telefone A gente Queria estar Ação Interessante Todo serviço Tem que ter calma A pessoa não pode Ser apavorada No serviço De caminista Eu já acho Que à conclusão O melhor É mesmo a calma Diga uma coisa No Brasil Eles tem muito Eles modificam muito O caminhão Da estrutura Que vem de fábrica Aqui não pode Tipo eles arqueiam O caminhão Erguem a traseira Modifica isso Aqui vai Vai fazer a vestoria Pode ficar louco Para esse arquear Não pode Para já Cada modificação Aqui que for feita Tem que ser autorizada Por Pelo órgão competente Pelo órgão competente E raramente Você vai poder Arquear um caminhão Mexer Se não for autorizado Não pode E todo O caminhão Passa pela expertise Igual o automóvel Igual Tem que estar tudo certinho Tem que estar tudo certinho Caminhão velho A gente não vê aqui Sérgio Também Caminhão caindo Para-choque Eu chegar à expertise Pneu careca Nem pensar Pneu careca aqui Vai que ir para o lado Do chofeiro Agora dá para ficar sem Sem a carta de promoção Perde a carteira Perde a carteira Cada vez mais aqui Qualquer coisa É para perder Tudo que está no caminhão É responsabilidade sua Interessante Quando você sai de manhã Você faz todo um check-up Vê se está funcionando As luzes As setas Essas coisas Tem que estar sempre Neste caminhão Ele já faz isso automático E não tem aquela pressão Não Você tem que ir lá Rápido Rápido Descarrega lá De jeito que você Tem que ir para tal lugar Essas coisas Aquela correria E quando dão as voltas Já é programado Para andar O mesmo conteúdo E o teu caminhão Pode rodar Ele pode rodar de noite Feriado Domingos Essas coisas Como funciona Até às dez da noite E depois Pode rodar o sábado O domingo Só com autorização Só com autorização específica Qualquer caminhão Qualquer caminhão Se não Não pode Se não Não pode Tipo se for alguma coisa Tipo por exemplo Eu vou ter que levar Um produto Que supre hospitais Daí tem que ter Uma autorização especial Para você rodar No final de semana Porque você vai atender Um hospital Alguma coisa assim Já aconteceu Descarregamos Já um domingo Na arfinaria Em Nunchatel E eles controlam Nesse tempo todo Que você está Você nunca deu um cafezinho Para o guarda Assim Nada Não existe corrupção policial Aqui na estrada Isso tentar ainda é pior Vai preso Ah pois Mas é sério isso mesmo O polícia não veio te pedir dinheiro Para qualquer coisa Tipo você estava 85 E disse Nossa Dá Sem franco aí Vai embora Tanto certo Não existe E eles aqui não cortam Não existe Não existe Não existe Fizer isso O Capacá pode ser engarrado Nem vale a pena tentar Porque Nem tenta Nem vale a pena tentar Porque podemos ir Bem diferente de que país De coisa Não é como Brasil Portugal Olha eu tenho uma multa Para lançar Para safar É bem diferente E não há necessidade também Porque você andando certo E ninguém vai te perturbar Não Eu já fui parado várias vezes Estava tudo em ordem E sistema de balança Sérgio Como é que o guarda Vai controlar você Na balança Na estrada Porque aqui No Brasil Você tem que passar Pelas balanças Na estrada Você passa Você entra Aí se você tiver sem peso Você tem que tirar a carga Passar para outro caminhão Como funciona Para já Ninguém vai arriscar A sobrecarregar Porque sabe Que o pepino é grande Assim Assim que passarmos Nos pórticos Onde pagamos O pedágio Ah Penso que são Dez Que tem balança Assim que nós passamos Eles vão logo saber Que o caminhão Vai em excesso de peso Somos logo parados Na outra estrada E a multa Vai para um turista E eu vi Que aqui também Não tem um cabine De polícia Na rodovia Tipo aqueles postos De polícia rodoviária Também Aqui é muito controlado Por câmera Por câmera Eu Houve um tunel Que o caminhão avariou A envriagem Acabou Passado dez minutos Estava lá a polícia Se você estiver descendo Uma serra E começar com uma serra Todas as rodas A polícia vem atrás Nas serras Aqui não é tanto controlado Não é tão controlado Mas é um risco Que você tem que assumir Se você fizer um erro seu Sim, sim, sim A culpa vai ser sua Aqui vai ser Por isso você tem que descer Devagarinho E com muito cuidado Porque as serras aqui Não Já uma serra Não é para brincar E como que você trabalha Com esse caminhão No gelo E quando está com neve Tem algum tipo de velocidade Que você tem que rodar Velocidade muito baixa Baixa No gelo Evitar ao máximo Meter o pé Outra bom Lá as rodas bloqueiam Ele vai por onde quer Vai A empresa Dá a formação Mesmo Específica Geralmente Costumamos ir a Romão Há lá um circuito Vamos com os caminhões Tem uma pista Que é para nós Praticarmos Como é que devemos Fazer no gelo Que bacana Se o cara fizer bobagem É porque ele fez consente Lá foi um curso Muito bom que eu fiz Muito bom mesmo E aqui você tem que ter A carteira Tem que ter o CAM O CAM é um Tipo curso especial Tipo o MOP Do Brasil É A qualificação Do chofer Da carteira E depois O MOP No Brasil É o MOP No Brasil é o MOP É a movimentação De caras Perigosas Também tenho isso E depois Todos os meses Uma formação Da empresa E tem o tal Do cartão do tacógrafo Também que é pessoal Seu É tipo uma identidade sua Sim E ali você é controlado Pelo cartão do tacógrafo Também Horários Pausas Aquilo ali é como se fosse O teu dossiê Do dia a dia Sim Durante 28 dias Sou obrigado Ele é um cartão pessoal Se você sair dessa empresa E for Você pode levar seu cartão Do tacógrafo Daí lá eles recetam ele E começa Começa O processo Da nova empresa Mas sempre o mesmo cartão Com a sua identificação Tem uma validade de 5 anos 5 em 5 anos É preciso trocar E a carteira A carteira Para tirar a carteira De caminhoneiro Você tem que passar Todas Começar com as carteiras Pequenas Ou vai Ou posso A pessoa que nunca dirigiu Pode já tirar a carteira Para o caminhão Não No caso de Portugal Eu tirei em Portugal Tirei primeiro de carro Depois passado 2 anos Tem que evoluir Passei com o caminhão No Brasil é assim também E depois Não tirei autocarro Mas se quisesse Depois penso que era passado 1 ano Que ia tirar O que eu vejo Que há uma necessidade muito grande Porque são poucas pessoas Habilitadas para dirigir Um caminhão grande Carteira grande Há uma grande falta De chofer Principalmente aqui na Suíça Eu vejo que é muito pouco O motorista Tem uma capacidade Para dirigir um caminhão grande Para já Aqui a carteira é caro Muito cara E depois Cada vez mais Está mais exigente Mais exigente Para se rolar na estrada Não é simples não Então quer dizer que eu não posso Tipo comprar um caminhão E sair puxando coisa Para ir para cá Tem que estar Aqui é muito difícil Tem que estar em uma empresa Cadastrar em uma empresa Tal Você trabalhar para uma empresa Para você poder pôr o caminhão ali Não posso sair puxar E encher o caminhão de batata ali E sair puxando Não Aqui é muito difícil Muito difícil Qual que é o país assim Aqui da Europa Mais assim perigoso Para caminhoneiro que rouba Essas coisas Tem algum lugar assim? Pelo que eu tenho falado Com colegas meus Espanha Espanha é perigoso Espanha Itália como que é? Itália Alguns pontos também Também Tem lugar que eles cortam a lona Do caminhão E tiram coisa de dentro Tudo E Um pouco Quem faz ali País do leste Também é um pouco difícil Bélgica Aqueles lá do lado também Albânia Que eu tenho um amigo português Que faz transportes especiais Na Por toda a Europa E ele Já disse várias vezes Que na zona de Espanha País Vasco Se dorme com as portas Amarradas Com uma Corrente Para não Evitar que seja aberto Não dorme descansado Nossa Isso aí né Como se diz Se tratando de ser humano Sempre tem isso aí Olha lá Como é que está formando O gelo embaixo Muito bacana O gelo embaixo Está тем mais Cali Estou 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Gelada essa fumaça, hein? Vai tampar lá o... Vai recolhendo, vai recolher a tomada... Serviço qualificado... Muito gelada essa fumaça... É gelo, né? Olha como que ficou ali, ó... Embaixo lá do negócio tá tudo gelo... Calibrando lá o negócio... Pra baixar... E aí... E aí... E aí... Esse já tá cheio, senhor. Esse já tá cheio. E agora você vai pra outro lugar? Você vai pra outro lugar ou fica na firma até eles solicitarem? Não, agora... Eles geralmente já programam... O dia... De maneira que o caminhão aqui fazia. Eu hoje vou fazer aqui a universidade toda. Ah, você vai fazer em outros tanques ainda. O próximo é agora ali... Saímos aqui nesta rua... Porque é grande essa universidade aqui... É uma cidade, né? Muito grande... Aqui há... Cerca de... Quinze tanques... Nossa... Eu só vou encher três... Porque o caminhão... Não cabe mais... Não dá pra mais... Muito bacana... Três... Três... O que ele vai fazer... Muito gelado aqui... Pegar com a mão gruda... É que é muita tensão... Isso aí é tipo um excesso... Para regular... Como que é? Para regular a pressão... Aqui está abaixo cara... O... Deve ser que soltar um pouco... Deve ser que soltar um pouco... Devia soltar... Começar a ficar perigo... Ah, tá... Aí tem que calibrar ele... Sim... Muito gelado... Muito gelado... Beleza galera... E ó... Conhecendo o Sérgio aqui... Mais um parceiro nosso aí... Trabalha no ramo de caminhoneiro aqui... Com produtos químicos... E estamos aqui na Universidade de Lausanne... Na Suíça... Descarregando... E... Para mim foi um grande prazer... Um parceirão... Com gente boa pra caramba... Para mim também... Com muitos gostos aí... Vamos marcar um... Nós tomar um café... Um almoço qualquer hora aí... Tá bom Sérgio? Um abraço aí galera... Certeza... Manda um abraço para o Brasil... Então... Para Portugal... Para o Brasil... Para o Marcos... Para a Nailê... Para o clandestino... Ah... O clandestino também... São sempre meus companheiros de viagem... Tem o Bruno Novellino também... Aqui... Sim... Beleza... Então galera... Aí ó... Está no ramo... Estamos juntos e misturados... Deixa eu levar isso aqui... Um abraço galera... Tudo de bom... Sérgio vai com Deus... Bom trabalho... Como nós dizem lá no Brasil... Proteção Divina... E um abraço para Portugal... E um abraço para Portugal... E aqui para a Suíça... Tem bastante gente que assiste lá em Portugal... E aqui para a Suíça também... Também... Beleza... Há muitos bons companheiros aí... Tem bastante então... E um abraço para o Sr. Horácio... Como estava às caixas... O Sr. Horácio... O Sr. Horácio também... Um abraço... Há dias passei por ele... Passou por ele... É... Beleza então... Valeu galerinho... Um abraço aí... Tudo de bom... Beleza galerinha... Chique... Bacanizado... Estamos de volta aí... Beleza... Conhecemos o Sérgio lá... Cara... O cara... Putz... Sem comentário... O cara muito humilde... Muito simples... Parece que eu conheço ele já faz anos viu... O cara... Super inteirado... Super profissional... Sabe o que está falando... Sabe o que fala... O cara... Excelente do caminhoneiro... O cara muito bacana... Gostei de conversar com ele... A gente conversou um pouco... Em off também... O cara... Sem comentário... Humildade extrema... E o cara muito bacana... Muito profissional... E... É assim mesmo... A gente vai fazendo amizade aqui... Vai fazendo amizade ali... Onde quer que seja... A gente respeita todo mundo... Tem que tratar todo mundo com carinho... Tratar todo mundo com... É... Cordialidade... E ser verdadeiro... O mais importante... Ser verdadeiro... Você ser você... O que você realmente... É... É o que você passa para as pessoas... Não adianta você querer... Falar bonito... Falar cheio de... De... De florzinha... E você não ser aquilo de verdade... O importante é você ser... O que você... Tratar as pessoas como você é... No seu dia a dia... Na sua conformidade... Você mostrar o seu... O seu caráter através da... 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 Da câmera... Como se você fosse... É... Tivesse... Como se você tivesse... Pessoalmente com a pessoa... Então isso que é uma coisa muito bacana... Que deixa a gente... Feliz assim... De saber que as pessoas te consideram... Se identificam... Muitas vezes com você... Com o teu jeito... Porque... A mensagem que a gente acaba passando... Para essas pessoas é... Tipo assim... Nossa... O cara... Faz o que eu faço... Gosta do que eu... Do que faz... E... Consequentemente... E... É através disso que as pessoas... Você vai ganhando respeito... O carinho das pessoas... É através da... Da sua sinceridade... Você ser o que você é... Se você é... De um jeito... Não mude... Porque as pessoas que vão gostar de você... Elas tem que gostar de você... Do jeito que você é... Porque você não... Não vai conseguir manter... Uma... A personalidade sua... Por muito tempo... Disfarçada... É tudo uma questão de... Obra do conjunto... Você ser humilde... Ser você mesmo... Se você não é humilde... Acaba... Como dizer... Conquistando amizades falsas... Pessoas que... Te rodeiam... Vão estar sempre... Te procurando com algum interesse... E... Dessas formas aí... As coisas não vão bem... Mas é... É muito bacana... Eu fico muito feliz... De ter... Amizades assim... Ser pessoas com... Como o Sérgio... Como o Sr. Horácio... Como outras pessoas... Que eu conheci aqui na Suíça... Que... Acompanha a gente... O Sérgio... Já me acompanhava... Quando eu estava no Brasil... Cara... Ele... Ficou assim... Abismado... De vez... Porra... Você estava lá... Cara... Eu assisti teus vídeos... E agora você está aqui... Do lado da minha casa... Ele ficou super contente... Satisfeito... E emocional... Beleza galerinha... Então eu vou deixar aqui um abraço para vocês... Deixar tudo de bom... E... Que eu digo... Seja sempre você... Seja verdadeiro... Seja autêntico... É... Não procure... Querer ser... A pessoa que você não é... Porque... Não é legal... É feio... Você acaba... Sempre tem alguém que acaba percebendo que você não é daquele jeito... Eu tenho meus defeitos... Eu não sou uma pessoa perfeita não... Eu sempre falo isso... Eu sou uma pessoa... Totalmente comum... Como qualquer outra pessoa... Tem meus defeitos... Tem gente que não gosta de mim... Porque... É da natureza do ser humano... Tem gente que não gosta do meu jeito... O que eu vou fazer? Nada... Só que eu tenho uma consciência limpa... De saber que eu não faço maldade para as pessoas... Não tenho maldade... Com ninguém... Procuro fazer mal para as pessoas... Isso é importante... Mas mesmo assim... Tem gente que não gosta... Nem diz aquele ditado... Nem Jesus Cristo agradou todo mundo... Então como é que vai... A gente... Um simples mero mortal... Vai agradar... Vai agradar... Mas é... A simplicidade... A humildade... O carinho... Você ter daquelas pessoas... Sempre... É... Supera... A arrogância de outras pessoas... Então... Todo mundo que você tratar bem... Vai sempre te tratar bem... Vai te respeitar... Isso deixa a gente... Feliz... Às vezes parece conversa... Blá, blá, blá... Blá, blá, blá... Mas... Você aplica isso no seu dia a dia... Você vai ver que... As coisas começam a mudar... Começam a mudar... De uma forma ou de outra... As coisas começam a mudar... Porque... Tudo brilha, gente... Quando você trata... As pessoas como ser humano... Tudo brilha... Porque todo mundo tem... Tem seu significado... Todo mundo tem seu valor... O cara pode ser ali... O limpador de chão... É... Ele... Ele é importante para aquilo... Ele só não teve... É... A sorte de estudar... E conhecer um astrofísico... O cara... Estudou... Ele tem a sua importância... Mas... Não é porque o cara é um limpador de chão... Que o cara... Você vai desvalorizar... Porque somos todos... Feitos da mesma matéria... Não existe... Um ser humano... Feito de matéria... Diferente que o outro... Somos um universo... Em movimentos... Cada ser humano... Cada corpo... É... Cada pessoa... É... Um universo... Um pequeno universo... Assim já dizia... O... Doutor... Enéas... É... Que tinha essas concepções... Então... Cada ser humano... É um pequeno universo... Somos todos semelhantes... E temos que nos respeitar... Dentro das nossas limitações... Do nosso conhecimento... Cada um... Tem sua importância... Nunca desistir dos sonhos... Porque... O homem que não se alimenta... De seus sonhos... Envelhece rápido... Beleza galera... Um abraço... Boa semana...